Oi pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa aí o sumiço repentino, mas eu avisei, né? Eu avisei que ia ficar em off há alguns dias. Como vocês sabem, eu fiz uma cirurgia. Não se preocupe, tá tudo bem comigo. Hoje eu tive visita, ontem e hoje eu estou com visitas, né? Minha amiga Rosa. Dá um oi, Rosi. Dá aí, Rosi. A Morena Rosa, gente. É, vocês já viram ela, né? Fazendo horário comigo na Regis, a menina do robo preto, né? Tem uma índia atrás da carreta. Essa é a louca mesmo, hein, ó, pessoal? É isso aí. As outras medrosas estão ali na outra sala, né? Lulu, Vanessa? Olha o que eu resolvi fazer, gente. Quando eu estou de laudo, eu não posso fazer nada, que eu estou em licença médica. É pro Instagram? É pro YouTube? É pro YouTube. Ah, vem dar um oi aqui. Ah, Vanessa. Ô, menina. A Luane, pessoal, eu estou na casa dela. A Luane e o Cláudio, eles têm a lavagem, eles estão já atinhais. Eles estão me cuidando, a Lu me leva no médico, cuida de mim, faz curativos, né? A gente está aproveitando o que está tendo nesse tempo aqui. Eu estou aqui, ó, numa posição boa pra mim, a posição que não está me machucando. A gente foi no médico hoje à tarde, foi feito um monte de coisa. Graças a Deus, está indo tudo de vento e pouco, mas a previsão é passar 20 dias aqui em São José dos Pinhais, pessoal. É, vocês estão cobrando a minha presença aí, né? Então, ó, encontrei esse figurão aí, ó. Encontrei uma cliente dele esse dia do exame que eu fui fazer. E aí, foi muito prático. Passei um desenho pra ele, foi na hora aí. Chegamos aqui, acabamos mudando o desenho. O desenho vai ser esse mesmo aqui, ó, que vocês estão presenciando. Pela minha história de caminhão, vocês devem concordar que a Katrina combina comigo, né, pessoal? Então, acho que gravar isso em mim é uma coisa bacana. Caminhão, eu não tenho vontade de gravar caminhão no meu corpo. Não tenho vontade. Então, a ideia é que a gente vai fazer um pedaço do braço mais abaixo, ainda bem, o relógio, né? É o horário do tempo. O horário do tempo, ó. Aí eu vou bolar aí qual é a hora importante pra deixar gravado. E é isso aí, pessoal. No mais, tudo bem. Eu estou ótima, tá? Prometo aí pros meus inscritos, todos os finhais aí, que antes de eu ir embora, eu vou marcar um dia pra ver o pessoal aí, tá bom, gente? Agradeço todo mundo que está torcendo, que está orando e... Tá tudo bem, tá? É só cuidar. Estou me cuidando aqui pra voltar legal, de vento em poupa e acelerar tudo e mais tudo na nossa rédez aí, tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Vou pedir pra Rosa agora de ligar o vídeo, né, que eu não tô com a beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.